Música Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E nós abrimos o Boletim de hoje apresentando para você os principais projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta. Lembrando que a TV Câmara transmite os trabalhos em plenário ao vivo a partir das 5h30 da tarde. Entre os projetos da pauta, duas propostas são de autoria da Prefeitura e correm em rito urgente. A primeira delas é o projeto de lei complementar que cria o Programa de Desenvolvimento do Servidor Municipal, o PRODESEM. A matéria vai substituir o atual Programa de Bolsas de Estudo do Servidor Municipal, apresentando novas regras para o sistema de auxílio para a capacitação dos servidores. Entre as metas do novo programa estão a ajuda no custeio de até 70% da mensalidade de cursos de graduação e pós-graduação, além da oferta de ações e oficinas de capacitação presenciais ou à distância. A proposta recebeu duas emendas de autoria do vereador Dilermando de Ed Alvarenga. O outro projeto de autoria do Executivo visa dar continuidade ao convênio já realizado entre a Prefeitura e a Fundaz, de modo a ampliar o número de alunos matriculados na instituição que oferece atividades socioeducativas no contraturno escolar. Já entre as propostas em rito ordinário, duas são de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Uma delas autoriza a Prefeitura a criar pipódromos em São José, que são locais destinados para soltar pipa com segurança. A outra pretende instituir na cidade o Dia da Pessoa com Esquizofrenia, a ser realizado no dia 24 de maio. A vereadora Dulce Rita também tem um projeto na pauta de votação. A matéria determina que os supermercados da cidade ofereçam ferramentas que ajudem os consumidores a lerem os rótulos dos produtos ofertados. Na área da educação e capacitação profissional está o projeto do vereador Dr. Elton, que institui na cidade o programa Jovem Joséense. O programa será destinado à formação profissional de jovens entre 14 e 24 anos, que poderão atuar como aprendizes na Prefeitura por meio de convênios com instituições educativas qualificadas em formação técnico-profissional. Os parlamentares ainda devem apreciar o projeto do vereador Juvenil Silvério, que altera alguns pontos da regulamentação das feiras livres noturnas da cidade. As mudanças visam adequar os tamanhos das barracas e a organização das sessões, com os tipos de produtos a serem vendidos. A matéria também apresenta as regras para o processo de permissão para a venda de produtos nas feiras. Ainda está na pauta o projeto do vereador Sérgio Camargo, que altera o artigo 5º da Lei Complementar, que institui a taxa de serviço público referente à coleta de lixo. De acordo com a nova redação, o imóvel de uso industrial de propriedade de um microempreendedor, que produz até 100 litros diários de resíduos, fica equiparado aos imóveis de uso comercial constantes no anexo 1 da lei. A pauta completa você confere no nosso site na aba Sessões Plenárias. E agora é hora da nossa agenda de serviços. Se você está em busca de emprego, fique de olho nas vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Auxiliar de manutenção predial, barbeiro, cabeleireiro, consultor de vendas, coordenador de equipe de ajudantes gerais, eletricista de veículos pesados, empregada doméstica, jardineiro, manicure, marceneiro, mecânico de autos, micropigmentadora de sobrancelha, montador de móveis, nutricionista, pedreiro, recepcionista de hotel, técnico de enfermagem e do trabalho, vendedor pracista, vigilante condutor. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. A sala do Museu do Esporte, que fica no estádio Martins Pereira, passou a se chamar João Lopes Moreno. A denominação proposta pelo presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, foi uma forma de homenagear João Moreno, que durante 30 anos atuou como administrador do estádio Martins Pereira. A sala onde hoje se encontra o Museu do Esporte, no estádio Martins Pereira, agora passa a se chamar João Lopes Moreno, em referência ao administrador do principal campo de futebol da cidade. A cerimônia de descerramento da placa contou com a presença dos vereadores Robertinho da Padaria, presidente da Câmara e professor Calazans Camargo, além do prefeito Felício Ramut e familiares do homenageado. Nós temos história para ser preservada, décadas de esporte realizado com qualidade e muito profissionalismo na cidade de São José dos Campos e merece essa preservação através do museu. Valeu! A denominação da sala foi sugerida pelo presidente da Câmara por meio de ofício encaminhado à presidência da Urbam em outubro deste ano, em função da dedicação de João Lopes Moreno pelo esporte da cidade. João Moreno, como era conhecido, faleceu em 2016, aos 91 anos, após dedicar três décadas atuando como administrador do estádio Martins Pereira. Seu amor pelo esporte o fez trabalhar no futebol amador da cidade e também como membro vitalício do Conselho Deliberativo do São José Esporte Clube. Ele ainda foi presidente do clube por um breve período. Um pouco dessa história foi lembrada com emoção pela esposa, que também agradeceu à Câmara pela sugestão de homenagem. Agora eu estou me sentindo no meu coração regozijando de alegria, porque isso aí era o sonho dele, que eu tenho cobrado. O João Moreno trabalhou nessa cidade, quantos anos aqui no estado, não tem nada no nome dele. Isso aqui me alega tanto, 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 que eu tenho certeza que muitas das vezes vou vir passear e ver a placa aqui e saber que aqui tem um cantinho no nome dele. Eu agradeço demais o Robertinho e as pessoas que tiveram essa iniciativa e eu estou muito grata e toda a família tem certeza que está muito grata por tudo isso. A proposta de dar o nome de João Moreno à sala do Museu do Esporte no Martins Pereira também foi recebida com orgulho pelo filho e neto. Segundo eles, esta homenagem reflete o amor que o pai e avô tinham pelo estádio e pelo futebol. Ele que viveu tanto tempo aqui e ele que participou de tantas homenagens a tantos outros que fizeram jus a serem homenageados, naturalmente reflete para nós uma emoção muito significativa, marcar o nome dele na cidade e que ele sempre deu a sua contribuição naturalmente dentro das possibilidades dele. Muito emocionado porque pelo que ele fez pela cidade e pelo São José Esporte Clube foi algo assim mágico, para mim foi a pessoa que mais se dedicou ao esporte e ao futebol de São José dos Campos e espero que esse trabalho que meu avô fez continue por muito mais anos, que reconheçam ele por muito tempo. João Moreno era natural de Guararema, mas se mudou para São José dos Campos ainda criança. Além do destaque como gestor esportivo, ele também trabalhou como vereador por dois mandatos, vindo também a ocupar a suplência em outras duas legislaturas. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã sexta-feira. Prepare o guarda-chuva, porque são esperadas pancadas de chuva na tarde desta quinta-feira. As temperaturas sobem um pouco e a máxima chega aos 29 graus, mínima 20. Já na sexta o sol deve aparecer pela manhã, mas chove durante a tarde. As temperaturas variam entre 21 graus a mínima e 29 graus a máxima. E esse foi o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que amanhã no horário do boletim você confere o Semana Legislativa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto